O que é o Master System? O que é o Master System? O que é o Master System? 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 fazer isso aqui, mas enfim, acabou que nem usou. Então vamos tirar aqui pessoal, essa parte inteira aqui, a gente dá um talento e é um modelo de Master que eu particularmente acho muito bonito pessoal, eu acho muito bonito esse Master aqui ele é bem charmoso mesmo é um design bem eu não vou dizer futurista porque sei lá, mas é um design diferente cara, acho que eles tentaram fazer um design futurista assim, hoje obviamente a gente olha assim e acham estranho, mas pra época ele era bem futurista mesmo Charps Doll, o lance do óculos 3D, eu lembro quando era pivete cara, vem aquele comercial do jogo do Rambo, fica uma nossa, deve ser da hora olhar no óculos 3D e realmente é pessoal, pra quem nunca experimentou o óculos 3D do Master, eu recomendo viu pra época da tecnologia cara, é um negócio bem divertido, dá realmente uma sensação de profundidade vou tirar a placa aqui vamos olhar embaixo da placa tá tudo certo, só tá um pouquinho sujo né, porque enfim essa placa tava bem sujona então eu vou dar um banho aqui de álcool isopropílico acho que eu vou até tirar essa parte aqui do essa parte aqui ó, que a gente vai usar o secador aí pro secador eu vou ter que fazer off screen aqui porque eu não tenho como ligar um secador aqui perto de mim porque é tudo filtro de linha minhas tomadas estão todas próximas das paredes então eu vou esquentar no off aqui mas é cara, não tem segredo não viu, o que eu vou tentar fazer eu vou explicar pra vocês tomara que dê certo, se não der paciência a gente tentou pelo menos vou tirar essa parte aqui né aqui é o encaixe do cartucho agora isso aqui mano, se isso aqui sai viu cara quer dizer, sai e sai né agora como sai né acho que é aqui ó pra cima né medo de quebrar isso aqui cara aí tirou ó, nota que até isso aqui ó até essa peça aqui ela tá meio torta ó que é o flip do cartucho aqui ó ela tá torta ó então realmente alguma coisa muito quente cara encostou nesse aparelho aqui ó realmente a gente acho que nunca vai saber o que aconteceu com ele de verdade mas é interessante né esse tipo de coisa nós vamos lavar isso aqui já já eu mostro pra vocês lavadinho bonitaço beleza? então partiu ó pessoal, antes de lavar agora olha o que eu notei ele tem tipo uma graxa embaixo aqui cara, não sei o que que é isso aqui ó é um negócio viscoso na cor preta ó aí eu tô usando um produtinho lá que se lembra vocês como fazer que é o álcool em gel, removedor, ilustramóveis aí tá saindo aqui cara só não sei se vai sair tudo né provavelmente o logo não vai ficar branquinho de novo não mas pelo menos dá pra tirar sujeiro o excesso de sujeiro aqui ó toda essa parte aqui ó bom, pelo menos dá pra ler o cego agora né pior que se eu for que ficar esfregando muito aqui é capaz de piorar então vou deixar só assim mesmo bora lavar é isso aí vou mostrar, vamos dar continuidade aqui então na limpeza a casa já mostra pra vocês como ficou ficou muito boa vamos fazer a limpezinha aqui vocês estão ligados já como funciona o processo ó o alquinho por cima aqui ó na placa né que é uma chuchada monstruosa depois pega uma escovinha de dente a gente vem aqui com muito cuidado limpando aqui toda essa parte os capacitores aqui tomando cuidado pra não fazer caca acho que é mais aqui nas memórias nos chips né nos processadores no processador parte do capacitor ali tomar cuidado evitar de passar ali na verdade né pode jogar um pouquinho em cima assim ó de leve pegar um pincel um pouco mais longo né passar assim pode dar aquela limpadinha né sem muito segredo aí passou tudo aqui depois que me passa a parte aqui testa outra parte depois que passa toda essa parte aqui limpa a parte de baixo conector slot aqui do cartão do óculos 3D é isso aí depois vira a placa aqui atrás tá sujão que eu já tinha até visto já vamos dar uma chuchada um pouco melhor aqui vou limpar tudo aqui pessoal a gente já volta aí com a placa limpa já beleza bom pessoal já limpei aqui a placa já coloquei aqui na parte de baixo do console agora vamos parafusar aqui a parte superior colocar a carcaça protetora de interferências e vamos montar de volta aí beleza pronto moçada está aqui ó coisa linda do pai hein eu dei uma alinhada mano mais ou menos aqui viu ficou menos pior do que tava pelo menos não ficou perfeito retíssimo simétrico porque eu não sou impressora 3D né mano então é óbvio que não vai ficar retinho igual a régua mas ó o defeito do cartucho normal entra agora então agora está filé o cartucho foi arrumado ele entra normal aqui olha que ótimo vamos fazer o teste agora aí vamos testar certinho o cartucho de memória e o CD card aqui o Sega card sei lá o que card aqui bora lá bom moçada vamos testar aqui então não repara na bagunça da mesa vamos testar primeiro da memória né vamos ligar aqui então beleza o cabo que eu estou usando é da pior qualidade possível ele é bem fininho ó por isso está dando esse ruído por causa do cabo olha que porcaria vai ser o primeiro cachê aqui então entrou o jogo na memória normal vamos desligar aqui agora vamos ligar o cartucho para ver se ele pega de primeira e foi beleza vamos testar o cartão aqui o cartão deve estar sujo pessoal sai cartão o uso ele faz muito tempo já esse cartão aqui esse jogo mais ou menos vamos ver se ele funciona aí primeiro tome pessoal mano então é isso aí basicamente o que eu mostrei para vocês então o console agora está filé com o recap feito pelo Neto muito obrigado Netão pela força aí mais uma vez e agora ele está limpo e a carcaça acertada não está perfeita a carcaça como eu falei para vocês deixar retíssimo como era o original é muito difícil mas ele está funcionando o cartucho está encaixando certinho isso que é importante belezinha então se você gostou desse vídeo aqui não esquece do like se inscreve no canal para acompanhar as novidades e faça um parte do grupo do Facebook link na descrição até o próximo vídeo próxima live próximo vlog com o link que você gostou valeu e é nóis olha que jogo lindo mas o outro eu não sei que vocês erram isso aqui eu não sei como é que vocês é ó